Os guardas municipais de Apucarana foram para as escolas, o objetivo é formar cidadãos mais conscientes no trânsito. E sabe de uma coisa? As crianças adoram a aula diferente. Saber o que cada uma dessas luzes aí significa no trânsito não é nenhuma novidade, mas a explicação de como se comportar para evitar acidentes chamou a atenção da garotada. Tem gente que passa correndo isso aqui, né? Vai dar vermelho. Ah, não pode. Teu pai? É, fala para ele. Podem parecer ensinamentos simples, mas fazem toda a diferença. O Eric, por exemplo, aprendeu meio que ir no tranco. Muito legal. O que você aprendeu? Que quando se andar de carro, nunca pode esquecer de apertar o cinto de segurança e não pode atender o celular dirigindo. As crianças estão em processo de aprendizagem, mas já sabem que o uso de itens de segurança como cinto e capacete são fundamentais, ao contrário do que na prática fazem alguns condutores que a gente vê por aí. A segurança no trânsito já é trabalhada nas salas de aulas pelas professoras, mas a presença dos guardas municipais nesse aprendizado tem sido fantástica. Inclusive, eles vão passar no decorrer de 2018 em todas as 36 escolas do município de Apucarano. Essa parceria com a guarda municipal dá condição de trabalhar de uma forma mais dinâmica com pessoas que dominam o conteúdo, que por ser o guarda ali falando, a criança vai guardar mais essas informações, é extremamente importante. Para muitos, essa aula vai sim ficar marcada. Pelo conteúdo, claro, mas principalmente por essas brincadeiras que foram usadas para tratar de um assunto bem sério. Dirige, você vai não fazer a curva. Se você não pensa, consegue dirige.